Que doce saudade, meu anjo adorado Da casa ao lado, da Serra Azul Casinha de praia, perdida no encanto De um lindo recanto, dos mares do sul Na noite escura, o vento marinho Festeja baixinho, a nossa união Meus lábios murmuram, em forma de prece Você adormece, em meu coração E eis que mais tarde, o mar se vai fece A casa estremece, sobre o temporal Mas tenho nos braços, você que me adora Que ruja lá fora, pior vem da vá Manhã de setembro, de luzes e cores Orvalho nas flores, murmúrio do mar Pezinhos descalços, na praia comprida Imagem querida, imagem querida Do meu despertar Mas hoje na praia, da minha saudade A triste verdade, se apresentou A onda da inveja, bateu no castelo E um sonho tão belo, se desmoronou Adeus companheira, de alma criança A minha esperança, perdeu sua dor Porque do meu trono, perdi a rainha Adeus vida minha, meu único amor De outro lado, né De outro lado, né Amém.